Fortiga noito de nós Deixou-nos a tua força E a bancada é tua voz Bem-vindos ao Marquês, bons festejos. Se precisarem de alguma informação, estou aqui para ajudar. Bora lá! Bem-vindos ao Marquês, bem-vindos, bons festejos. Tenho as indicações todas para se orientar. Forte em c******! O estacionamento de bicicletas é lá ao fundo. Se puderes, indica o caminho para ali, para os cabos. Aproveita, isso. Um colega meu está-me a ajudar a indicar o estacionamento. Depois da primeira à direita. Vai estacionar! Ou é ao fundo, as motos é ao fundo à esquerda. Aqui não é o melhor sítio para estacionar. Nós temos zonas de estacionamento e é muito confuso e pode estragar a viatura. Bons festejos! Parabéns! Por quatro meses. Isto, esperaste menos que ele está aí. Queria ter a idade dele quando foram campeões pela última vez, não? Que idade é que tem? 72! É melhor aproveitar bem hoje, não é? Não sabemos se volta à festejar. Bem-vindos aqui ao Marquês, ao festejo. Não sei se já há uma vez estiveram cá a festejar alguma coisa. Não. Nós estamos na Fundação Portuguesa dos Futejos, estamos aqui a orientar, a organizar e a dar indicações. Que dúvidas é que tens? Fico só de não apanhar porradas. Pronto. Apanhar porradas normalmente é mais nesta zona. Sempre vai haver desfile? Vai haver desfile do autocarro, não é? Ainda vamos ter que esperar um bocado, mas há várias atividades a fazer ao longo da noite. Eu dei aqui um croquis. Boa noite! Boa noite! Se estiverem cá com muito tempo, aconselho-os a fazer o circuito completo. Este poste é o ideal caso que vocês queiram fazer aquela figura típica de estar todo nu a festejar. O quê? Nu? Isso é uma coisa! Já teve a ver? Nós estamos aqui, nesta entrada, a entrada número 1. Pronto, vão já ao poste, fica já visto e fazem as fotos também. Descem e sobem à avenida, que também é um passeio muito bonito. Passam pela zona panorâmica, vão àquela zona especial junto ao Marquês, terminam na zona de conflitos entre adeptos, que é onde eu toque à revés, ou seja, é um passeio 2, 3 horas com calma. Ok, obrigada. Nada? Pronto, obrigado, meu. Divirta-se. Há 19 anos não existia redes sociais, é uma novidade para os adeptos e é uma coisa a explorar, vale a pena. Se fizeres um melhor ângulo para selfies e vídeos, é ali embaixo, à saída do túnel. É onde tens a melhor visão. Não sei se já tem hashtags para poder usar. Onde vão tudo, o Sporting sempre, o melhor clube do mundo. Vemos em 2040, já a pensar, se conseguirem subir ali ao hotel, acho que a entrada são 2 euros, tem aí uma panorâmica cá para baixo, que aquilo é também imbejável. Podíamos sentar a fazer isso. É isso mesmo. Está perfeito. Vocês são muitos. Atenção aos ajuntamentos, vocês mal chegaram, já estão aqui a criar um problema de saúde pública. Isto não pode acontecer. Ajuntamento. Para fechar, estiquem lá, estiquem lá os braços. Estiquem os braços. Vamos esticar. Pronto, estiquem os braços. Assim é que podem cantar. Canta lá. Pesá, distância, distância, distância. O Sporting e o Portugal! Precidas de ir à casa do banho? Não preciso de um pedido. É, mas os melhores sítios para urinar é aqui nesta zona do Parque Eduardo VII, junto ao antigo edifício do Sócrates. Para ir ali fazer as giradas à porta do Sócrates. Se eu precisar de levar aí alguém para ir à casa do banho, dividimos os lucros, pode ser? Está, está. Os 5 euros podem subir lá acima, mas fazem a insanita de carcelana. Já está a ir embora. Gostou da festa? Está aí. Foi bem tratado, bem recebido. Claro. Conseguiu acender aos vários pontos de interesse? Sim, sim. Muito obrigado. Vemos daqui a 19 anos, está bem? Não, não, não. Vai se dizer para onde? You, Sporting, eu! Eu sei! Eu hoje não estou capacitado para dizer mais nada.